Quais são os motivos que a empresa não pode te penalizar em caso de faltas, desde que você esteja dentro do que prevê a CLT, através do artigo 473? Nos casos de falecimento de cônjuge, ascendentes, descendentes, irmão ou pessoa que declara em sua carteira de trabalho a previdência social ou alguém que viva sob a sua dependência econômica até dois dias de faltas consecutivas, ou seja, um dia após o outro. Lembrando que para todos esses motivos que eu vou falar aqui, para a empresa não te penalizar, você precisa comprovar cada um desses itens, tá bom? Você tem direito a se ausentar do trabalho por três dias consecutivos nos casos de casamento. A empresa também não pode te penalizar por um dia em cada 12 meses para os casos de doação de sangue. E aqui cabe uma ênfase da minha parte. Não é incomum os colaboradores apresentarem atestados que comprovem a doação de sangue. Lembrando que só é permitido por esta razão, doação de sangue, um atestado a cada 12 meses. Então, não se engane, porque a empresa guarda o seu histórico no seu prontuário de funcionário e com certeza ela vai saber se você está apresentando mais de um atestado dentro do período de um ano por essa razão. Doar sangue é legal, acho que você não tem que fazer somente para conseguir o atestado, né? É muito importante que você faça até por uma questão de cidadania, mas, para fins trabalhistas, você só pode apresentar um atestado a cada 12 meses. Atenção! Você também tem direito de se ausentar por dois dias e, nesse caso, consecutivos ou não. Para aqueles casos que você é mesário em épocas de eleição, sabe? É uma falta legal, sim, mas é muito importante que, nessa situação específica, você veja com a sua empresa como é que será feita a compensação desses dois dias que você tem direito. A empresa não é obrigada a te dar os dois dias consecutivos. Ela pode negociar com você as melhores datas para você e para ela. Então, nessa situação, é sempre bacana você que é funcionário entrar em comum acordo com a empresa, mesmo porque pode ser que você precise outras vezes, né? Então, sempre lembre-se disso, beleza? Combina direitinho, entenda com o teu líder imediato como é que pode ser negociada as suas ausências para compensar esses dias, tá bom? Um outro ponto, esse daqui não é tão comum, mas como está lá na CLT, acho importante citar, você também pode se ausentar o tempo que for necessário para você cumprir exigências de serviços militares. Órgãos militares são órgãos previstos na lei e que te dá direito desde que seja convocado ou solicitado por esses órgãos, tá? Então, fica aí a dica. Naqueles casos que você vai prestar vestibular, então, por exemplo, provas de Enem, esse tipo de provas voltadas ao vestibular normalmente acontecem aos finais de semana, mas a gente sabe que nas centrais de atendimento é muito comum as escalas de final de semana, né? Então, nessa situação, você tem direito, sim, de se ausentar para prestar o seu vestibular desde que você traga comprovante. E, de novo, aqui vale o bom senso. Normalmente, você já sabe antecipadamente as datas que você vai prestar o seu vestibular. Então, combina o jogo antes, porque daí, quando chegar a data, ninguém vai ser pego de surpresa. Uma dica que eu dou é, por mais que você combine e converse com o seu líder imediato antecipadamente, não custa nada, né? Quando chegar um dia, dois dias antes da data que você vai se ausentar, lembra esse teu líder imediato, ele tem tantas atividades para cuidar, então, não custa você dar uma forcinha, até porque o interesse principal é teu. Então, chega nele ou nela e fala, olha, só para te lembrar, amanhã vai ser aquele dia que eu vou fazer o meu vestibular, então, eu não poderei vir. Mas, na segunda-feira ou no dia seguinte, eu te trago a comprovação, tudo bem? Então, o combinado não sai caro, tá bom? Por mais que esteja previsto em lei, é sempre bacana você ter essa proximidade e conversar com o teu líder imediato. E aí 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 E aí